É Luanda! 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 Olá! Aqui estamos com o seu magazine Luanda. Um espaço dedicado a todos aqueles que ajudam a construir a nossa bela província. Arrancou o novo ano letivo. Vendedoras felizes com novos mercados. Luanda homenageou com dignamente os heróis do 4 de fevereiro. Trazemos-lhe alguma das celebrações. Após décadas de opressão e humilhação, os angolanos organizaram-se. E a 4 de fevereiro de 1961, decidiram lutar pelos seus direitos mais elementares, como a dignidade e a liberdade. Munidos de paus e catanas, os bravos filhos da pátria invadiram as cadeias de Luanda para libertar os seus compatriotas. Lembrar este cunhado de homens que fizeram o 4 de fevereiro é, na verdade, enaltecer a nossa história. Para honrar os heróis, várias atividades tiveram lugar na nossa província. O Içar da Bandeira Monumento no Museu Nacional de História Militar e a deposição de flores nos túmulos dos nacionalistas Imperial Santana, Paiva Domingos da Silva e Cónigo Manuel das Neves marcaram o início das comemorações. Eu entrei com a chave, para a gente fazer a nossa guerra, porque nós não tínhamos armas. Refletiu-nos o sentido de nós obter uma atitude correta de revendicação para a liberdade do homem. O Monumento do 4 de fevereiro, no Kazenga, acolheu o ato provincial. Antigos guerrilheiros, autoridades administrativas, deputados, membros das forças de segurança e da ordem pública e população em geral refletiram acerca da importância e dos benefícios desta ação heroica e destemida. A independência surgiu e hoje nós estamos aqui. Os ganhos dessa independência, conjugados com os ganhos da paz, Angola está a crescer. Graças à coragem e bravura destes patriotas, o país está independente e vive momentos de paz rumo ao desenvolvimento. Mal terminaram as celebrações do 4 de fevereiro e já professores, alunos, encarregados e responsáveis da educação se reuniam para mais um ano letivo, carregado de grandes expectativas. Para o ano letivo 2014, que agora inicia, contamos com 1.639.514 alunos matriculados no ensino não universitário, ensino primário, primeiro e segundo ciclos do secundário e no ensino médio. O empenho das autoridades na expansão do ensino em toda a província constitui-se num motivo de satisfação. A escola não substituiu os pais na educação dos filhos, mas é uma continuidade da educação aliada às competências, a técnicas, científicas e razão que leva os pais a participar ativamente nos problemas da escola e nas linhas orientadoras que a escola estabelece. A criação de mais infraestruturas escolares vai permitir que hajam cada vez menos crianças fora do sistema de ensino público. No ano corrente e também no âmbito do Programa de Investimentos Públicos 2014, projeta-se a construção de mais oito escolas, nomeadamente uma escola no município de Icolibengo, duas escolas no município de Belas, em Benfica, de Nova Vida, duas escolas no município de Cacoaco, no bairro Paraíso e no Monte Belo, uma escola em Viana, no bairro Zango, e duas escolas no município da Quissamba, na Mochimba e na Cabala. Mais escolas, mais alunos no sistema normal de ensino e aprendizagem. As salas de aulas são as trincheiras para o progresso. A criação de melhores condições de trabalho aos vendedores informais está a mudar as suas vidas para melhor. É o que nos diz a dona Graça Alfredo. A satisfação da dona Graça tem razão de ser. Termina aqui um ciclo de longas hipnosas caminhadas pelas ruas de Luanda, onde vendia diversos produtos, colocando em risco a sua vida nas estradas ou no contato com o lixo. Agora, acaba de ganhar lugar num novo mercado. Um espaço organizado, confortável e seguro, que oferece melhores condições de trabalho. Com capacidade para mais de 400 vendedores, o novo espaço de vendas dispõe de água canalizada e energia elétrica. Demorou, mas chegou. É uma alegria, sentimento de alegria. À semelhança da dona Graça, do bairro Mola Quiloanches, outras mulheres viram seus sonhos realizados. O bairro da Paz ganhou também um mercado popular, construído de raiz, totalmente equipado e com mais de 200 lugares. Esse empreendimento surde numa altura em que a nossa população carecia bastante dessa estrutura, no sentido de minimizar as suas condições. O povo está contente, porque estamos a tirar algumas pessoas da rua, que não é o suficiente, mas a missão é essa, tirar toda a gente da rua, para vender num mercado com maior higiene. Para quem teve as ruas como lugar de trabalho, o orgulho por ganhar um espaço condigno é enorme. O governo deu praça bonito, gostamos, para nós vender à vontade, apanhamos muita poeira na rua, agora estamos aqui, estamos à vontade. Infelizmente, ainda há quem teima em vender em locais impróprios, faltando ao respeito às autoridades, provocando problemas à saúde pública e destruindo bens que a todos pertencem. Nos novos mercados, há lugar para todos. A venda na rua não é segura, faz mal à saúde e é ilegal. 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Os casais e namorados preparam-se para reforçar os laços de amor com muita imaginação e carinho. O namoro é uma das fases mais belas no relacionamento entre um casal. É no namoro responsável e dedicado onde tudo começa e deriva na construção da futura família. A essência é um período de conhecimento entre eles, de amadurecimento do seu amor, para que isso que sintem realmente cresça neles. É um período também de muito diálogo, também um período de as famílias se aproximarem. Ultimamente, as coisas tendem, infelizmente, a seguir outros rumos. A verdadeira essência do namoro vai aos poucos perdendo o seu espaço, confundindo-se com a atração meramente carnal ou a busca de bens materiais cada vez mais sofisticados. Coisa que a gente tem também no tempo antigo. Uma mulher, ter só um homem. Este homem casa-te. Depois do casamento, no mesmo dia, as tias, que são os irmãos do pai, é que vão dentro da casa, que vão dormir com o marido, e vão perguntar ao noivo como é a nossa filha, veio bem? O noivo é que vai dizer, sim, senhora, a vossa filha foi criada muito bem. Criaram muito bem a vossa filha. Então, tiram os lençóis para poder entregar na família toda, para poder ver que essa filha foi bem educada. 14 de fevereiro é o dia mundialmente consagrado aos namorados. Dedicada à São Valentim, a data é mais uma ocasião que os casais aproveitam para celebrar e fortalecer o amor que os une. Hoje em dia, dificilmente acontece um bom namoro. Sério. Um namoro que eles só respeitam-se, que são humildes, leais, fiel, que amam-se realmente um ao outro, que não vão buscar um para o fora. A sociedade de consumo aproveita a data e as lojas, os centros comerciais e mercados registam um enorme movimento à procura dos melhores presentes que agradem ao parceiro. Rosas, perfumes e... Há clientes que só vêm já forrar, já compram os seus presentes e vêm forrar aqui. Para um namoro responsável, é necessário que se respeitem alguns princípios éticos, culturais e até mesmo religiosos. É muito importante porque esse período tem que servir para um maior conhecimento. Não basta gostar daquela menina, daquele rapaz. Tem que haver um diálogo, tem que haver um intercâmbio de qual é o projeto de vida familiar. O amor não tem idade, não tem cor, nem religião, não tem hora, nem data própria. Torne-me cada dia do ano num dia de São Valentim. Ama o próximo, como faz a si mesmo. Chegou ao fim, mas uma edição deste seu magazine. Todas as semanas, a esta mesma hora, cá estamos com o melhor que se faz pela nossa Luanda. Xeleno, que embute! É Luanda! É Luanda! É Luanda, é Luanda É Luanda, é Luanda É Luanda, é Luanda